E aí, povo do meu canal, tudo bom com vocês? Bora continuar aqui a nossa saga de Resident Evil 4 no Quest 2. Então, bora aqui onde que a gente estava. Ah tá, agora é a parte do caminhão. Não é não, Ashley? Deixa eu ver aqui meu inventário. Acabou que eu falei que eu ia arrumar meu inventário, nem arrumei. Ah, esqueci. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Esse passo pra cá, pra cá. Beleza. Temos aqui duas ervinhas sobrando. Né? Beleza, vambora. Aqui eu vou usar a Striker. Vou usar muito a Striker, que vai vindo muita horda no caminhão. Vamos lá. Bora, Ashley. Ashley, Ashley agora vai dirigir pra nós o caminhão que a gente já começa com, ó. A gente já começa aqui com muitas caixas vazias, né? Pelo visto. Finalmente, né? Também, vamos basculhar tudo, né? Aqui não dá pra passar. Não é não, Ashley? Ajuda nós, Ashley. Aqui. Oi. Esse aqui é? Não. Então, é isso, né? Bora lá, Ashley. Leave it to me, Leon. Vamos bem. Vamos embora. Vamos embora. Tinha que pegar o caminho da roça. Tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Será que eu olho pra frente ou pra trás, hein? Acho que o primeiro é pra frente, né? Não, behind us. Então é atrás, Leon. Eu não me deixo pegar o dinheiro. Ah, não me deixo pegar o dinheiro. Acho que eu vou ficar assim esperando os amiguelas. Vamos embora. Cair. Bebê, cair. E levanta. Eca. Acho que eu tinha morrido por um segundo. Ah, chegamos na plataforma. Uh! Uh! I'm leaving it to you. Deixa Ashley. Eu vou lá. Vou lá dar uma olhada. Uh! 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 Calma, Ashley! Quase que acertei a Ashley, vocês viram? Ashley, tudo está dirigindo a um caminhão, menina. Você dá conta desse povo? Tranquilo e de boa. Deixa eu só verificar aqui. Tá, Ashley? Aguenta a mão aí, dois segundos. Vou só dar uma verificadinha aqui. Tudo sob controle, Ashley? Tudo sob controle. Quase que eu deixo pra trás. Isso aqui que eu não uso. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que eu não uso malvindo, né? Comercializa. Mas... Ai, Ashley, toma essa ervinha aí. Só pra mim poder ter espaço aqui, ó. É isso. Let's go. Ó, tá vendo? Olha uma ervinha aqui, ó. O que é ruim? Porque devia deixar a gente pegar pra poder usar, velho. Mas a gente faz assim como aqui, né? Não tem nada de lá, né? Não tem nada de lá. Ai, Ashley. Ai, meu Deus. Não deixou eu ir, hein, Ashley? Tá bom, leve carinha. Acabou minhas armas... minhas peixe-pistolinha? Gente, acabou mesmo, rapaz. Mas... Ô, louco, só tem mais 25. Gente... Tô zerada. Ficou meio que assustante. Muito tecnológico isso aqui, ó. Ó o cabeção, hein, Ashley. Já tá bom? Te amo, Google. Tá bom. Até agora. Vá uns novos. Ah, pulação, gente. Vá uns novos… Quer que que possam em um barco? Tá bom, tá bom? Não tem nada de lá. Ó, né? É ó... Oh meu Deus Ô louco O caminhão passou por cima assim Ô louco Tudo bem né gente Tudo em cima, tudo em ordem Nossa, nem eu estava gravando Tá, então a situação aqui Não está muito boa não Porque a gente está sem bala de pistolinha A gente não pode ficar sem bala de pistolinha Caminhão Gol dos De bols O que mais? Não tem espalha, vou poder vender ali né Ai gente, chega de ouro, eu quero é munição Será que isso aí dá para filmar alguma coisa? Ai que fofo Aqui eu vou pegar ainda O que é que tu tem? Tinha uma seleção de bons O que você está vendendo? Isso 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 Tinha uma seleção de bala de pistolinha Você tem tunic para ela? Não tem Ah, não tem Rapaz, mas tem um cachalho É isso aí 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 Caramba, é Karen? É isso aí E agora tem um exclusivo para ela Olha lá, exclusivo Aumentar a capacidade de cartucho nela Né, de quantidade de balas nela É 60 mil 60 mil dá duas bazookas E aí a gente tem isso aqui Mas eu acho que eu vou vender ela E eu vou comprar outra Ah, Killer 7 77 Acho que eu vou comprar ela Ah, vou comprar, né? Vamos vender Essa aqui, pior que eu já deito nem nela, né? Não, vou manter assim Vou manter assim Depois mais vem Depois mais vem, meu pai Acho que eu ainda vou gastar as balas dela E aí eu vendo ela sem nada E olha, não Não salvar, né? Essa parte fica meio chata Isso aí Valeu Vambora To Chapel I can feel them Growing ever so strongly inside you Sadler Sadler Perhaps you can resist But You cannot Dissobey Now Come to me Ashley Tchau, Ashley A gente se vê mais tarde Eu nem precisava ter curado a Ashley Porque quando ela vai pro inimigo Ela cura o life Mas eu precisava de espaço, né? E cura não é uma coisa que tá sobrando Agora munição Ashley Colocou uma air tag na ela Não precisa ter feito só muito tempo, né? Leon Ninguém vai ver, tá super discreto Boa, confia Ai, credo Toma vacina, hein, Ashley Ela já começou É, rapaz Vamos salvar de novo, né? Porque o que a gente mais faz É salvar Próximo capítulo 5.3 Não tem, não tem tempo, gente O jogo fica mandando eu salvar Então a gente salva toda hora Goldos Gosta, né, gente? A Zé Lutin O que mais que tem pra nós aqui, gente? Só isso Uma carta Vamos ver Nosso plano Então Os inimigos aqui Deixou uma cartinha Pra qualquer um pegar aqui Falando do plano deles Vamos ler Qual que é o plano Perdemos o Por que perdemos o agente O chefe Mendes Mendes E Ramão O Ramão Não importa Tudo vai seguir De acordo com o plano Tenho que admitir However Como que eu posso falar However No entanto Que a perda dos meus homens Muito Loyal É tipo Como que fala assim Que é Que é devoto Sabe Assim, ó É um pouco estressante Mas eu vou lidar com isso Leais Loyal É leal A gente vai dar Replace É Coisa Perda, né? Gente, é muito difícil Porque eu leio Eu sei o que que é Mas eu não sei falar em português Eu preciso preencher Aquela vaga que abriu ali Não vai ser fácil Mas eu tenho que escolher Sabiamente Porque a plaga Reflete o consciente Dos seus hospedeiros Se você escolher Pobremente Eles vão te trair Então, tipo assim, ó Se você pega, por exemplo O Leon E tentar colocar uma plaga nele Não vai funcionar Porque o Leon Não vai aceitar Ela Tá controlando Agora, se você pega uma pessoa ali Que tem o espírito fraco Que não tá nem aí pra nada Tudo mais Que é leal A causa deles Que é essa religião doida aí Aí eles conseguem Manipular Por isso que a vila lá É tudo daquela religião São, tipo É gado mesmo Porque eles acreditavam naquilo E foi muito fácil Controlar, né? A vila e tudo mais Então, ele precisa de homens Que vão jurar Legitimidade a ele Ele aprendeu Que nas lições dele Quando Sarah É o Luiz Se não me engano Traiu ele Eu aprendi a minha lição Quando o Luiz Me traiu Eu não vou fazer o mesmo Não vou cometer o mesmo erro de novo É uma hora importante E eu não posso E não deixarei Que ninguém Entre no meu caminho Esse é o plano deles Uau Que plano Não, salva de palmas Plano não, hein, rapá Só Tá de parabéns, assim Se vocês quiserem a estrelinha Ótimo Vambora Esse foi o plano deles Plano bem fraco Eu Não vou deixar Eita Ai, lá vem É, rapá Aí ele tá ajudando, hein O Leon Perfeito É, rapá Ladrão que rouba ladrão Tem mil anos de perdão, hein Rapá Fica de olho na ida Ida braba A gente vai ali Dá um encontro Com o Krauser Que chama Não é agora não Mas um pouco mais pra frente Por que você já tá chorando aí, meu amigo? Eu vou pegar aqui, ó Pegar a Snip Vou tentar tirar nos caras já Com a Snip Porque eu não tô tendo muita munição Dada por isso Cadê os caras que estão vindo aqui? Será que dá pra me matar aquele ali? Tão vindo, hein Pé na cabeça Rapá Eita Arker é chato, mas Essa senhora não é uma foia Isso é sem mira Porque, né Como que eu vou mirar? Vou ver até o A alma do cara Emerald Ué? Mais japa? Ah, tá Vou colocar aqui Vai dar Perfeito Perfeito E aí Tá mexendo ali? Tem mais carinha? Tá mexendo ali? Acho que tô ficando doido Ah, sabia Ah, sabia Que safado De onde chevei, rapaz? Ah, inventário de novo Vou usar aquela ervinha Não posso ficar sem munição, não Olha Começamos, hein Ficar bom de novo De Estolinha Acabou? Era só isso? Agora temos Duas portas Essa aqui não tem saída, né Acho que não vai dar pra pegar Ah, mas eu quero Flash Grenade É tão bom Vamos ver o que eu posso ajustar Ah, tá Top Machine room Muitos goats Large Ah, agora que eu vou ver Ah, agora que eu vou ver o que Esse seu nome dele é Klausur 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 Acho que é Klausur, né Agora a gente tem que fazer Peraí, deixa eu ver aqui Se não tem nada Aqui em volta de mim Que ontem, né No vídeo passado Tá, hackeia o controle na mesa E agora a gente tem uma cutscene Que tem actions, né Ah, se machucou meu Leon, caralho Não faça isso O louco Um acanhadinho soltou tanto sangue Causur Klausur Cusur É É Cusur Uh, nós vamos O que você quer? Hum Com chão O que você acha? É as duas, gente, era um controle, só não era só as duas, ainda bem que deu certo. Mas também quando é no controle, mesmo se apertar todos os pitons juntos, ele ativa também. Oia! Fiquete mexera! O problema é que se você erra, você morre, né? E aí você tem que fazer tudo de novo. Ah, não, Leon. Tudo para a Umbrella. A Umbrella? Quase deixou ela descer. Certo de falar, morre, comrade! Sua festa, mano. Aida! Uau, se não é a garota com a roupa rosa. Olha! Parece que temos a mão aqui. Vai fugir, rapaz? Vai fugir? Isso nós veremos. Eu e a Magno, na sua fuça. Você se conhece? Asteriosa, né, Leon? Mais ou menos. Talvez é sobre o tempo que você me disse a razão por que você está aqui. Talvez alguma outra vez. Asteriosa, né, Leon? Eu não quero saber se os programas são tão chatos quanto baixos. E o que temos aqui de loot? Nada, né? É a vida. É a vida nossa. É assim, não tem nada. 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 Zero! Temos pistolinha. Bala de pistolinha. Não tem nada mesmo, hein? Peraí. Eu vim de cá, não vim? Eu vim dali. Eu vim daqui, não vim? Olha lá eu voltando, gente. Nossa senhora, eu fico perdida. É um caminho. É só ir. É um caminho. Settlers. Quarto. Peraí. Peraí. Peraí, tô até a decibel. Susto! Ah, é os lasers. Peraí. 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 Peraí, oiá. Dá para passar aí, se não dá rapaz. Eita, quando virar a portinha Olha, parkour Eita Parkour Uh, parkour Eita Uh, gente, vai como eu morri Agora que tá bem chique, né? Tá assim Não que chame Ah, esqueci o nome Conceito novo Ó, será que dá pra colocar isso em outro, né? Dá não Tá faltando alguma coisa Isso que eu ia te colocar no cabelo, né? Headers É, te colocar no cabelo Gente, eu quero saber se eu vou conseguir tunar tudo Acho que não vou conseguir completar Beleza Tô achando que é aquela parte dos cargos Não é? Tem um monte de quadrado, assim É, coisa boa, não é? Tô lá mesmo Luz Ué, pode ir pra cá O que que tem aqui? Vermelha Se bem que eu não tenho amarela Ah Não tenho Vou vender aqui Eu tô levando muita cura, velho Mas eu tenho muito medo De bom Dá pra tunar isso, isso Não vou tunar nada, não Vou vender O que que você está vendendo? Ué, amigo O que eu tô vendendo, né? É difícil Ah Isso 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 aqui ainda falta um Isso aqui falta um Ah, vou vender isso Ah, vou vender isso É isso aí Tá começando a ficar pobre Deixa eu só salvar aqui então E deixa eu só dar uma espiada aqui Ah, não Vai agora Só pra ter uma noção É, a parte mesmo Dos cargos Acho que vamos tentar passar ela aqui rapidão Se eu não conseguir passar de um jeito sem gastar muita munição Aí eu vou assistir um pro jogando Porque eu tô sem bala, né? Tá muito boa a minha situação E ali eu gasto muito Ah, peraí Opa Ficou pra trás A árvore vermelha ali, ó Vou lá buscar Ficou aqui faltando Deixa eu chamar Deixa eu chamar a ervinha vermelha aqui, né? Prontinho Não, vou finalizar por aqui mesmo Aí o próximo vídeo vai ser só aquele bichão lá Então tá, pessoal Vou encerrando então Esse vídeo por aqui E a gente continua no próximo Deixa o seu like Deixa o seu comentário Compartilha o vídeo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E a gente se vê no próximo, pessoal Até mais Tchau Fui! Tchau 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 Tchau